Saiu da primeira o Blumenau, Simas na frente, escapuliu, voltou essa bola! GOOOOOOOL! O Julián é do Blumenau! Olha só na escapada, acabou batendo essa bola no Willian, você vê de novo o passe do Simas. Bateu no Willian, foi um passe para o Julián chegar na cara do João Paulo. Gol difícil, finalização bonita no cantinho esquerdo do goleiro. Olha, o goleiro está bem ali no limite. Ele vai adiantar, ele vai adiantar, momento de tensão, oportunidade de empate para o Foz Cataratas, lá vem o Neto estreante, bate o pé esquerdo, GOOOOOOOL! Neto para o Foz do Iguaçu, o primeiro gol dele com a camisa azul das três fronteiras. Willian atravessou, diagonal no Pedro, voltou essa bola, sacou para o Neto, ajeitou, pisou, caçapa! GOOOOOOOL! O Pedro para o Foz Cataratas! Sai o gol, que desafoga o torcedor!